Olá, eu sou Kura Maragami. Eu não sou uma pessoa consumista, mas claro que tem coisas que é preciso comprar, né? E gastar em abrir a carteirinha, de vez em quando. E uma das coisas que eu não gosto de ficar sem, que eu não gosto de ficar sem mesmo, e eu comprei, é um relógio de pulso, é um relógio, assim, básico, bem borrachado, é um modelo parecido com o que eu já tinha, paguei 10 euros. E outra coisa que eu precisava, assim, para começarem as caminhadas, porque com essa quarentena, quem que não engordou, né? Quem que não ganhou peso com a quarentena? E eu comprei esse tênis, paguei 25 euros. Se tivesse da cor amarela, eu também traria para casa, porque eu gosto muito de rosa, amarelo, vermelho, eu gosto de cores, assim, meio vibrante mesmo, para calçado, né? Para calçado, assim, ainda mais porque eu vou caminhar, preciso caminhar até mesmo para sair, assim, vamos supor que vá dar uma saída, algum lado, que precisa, né? Ter um calçado aí mais apropriado também. Porque é muito, muito importante aí para quem trabalha, fica muito tempo em pé, para quem vai correr, para quem vai fazer caminhada, né? Tem aí calçados próprios, é muito importante ver isso, pela saúde aí dos nossos pés, porque os pés aí aguentam uma grande carga aí, né? Durante o dia. Então, é muito importante aí ter um bom calçado. E 25 euros, né? Para um calçado aí, eu acredito que eu fiz uma boa compra, né? E comprei, né? Uma coisa que estava, estava a precisar e muito, porque agora com a quarentena, eu acabei por ganhar aí alguns pesos, né? Não sei aí quanto, mas infelizmente ganhei aí um peso. A parte da frente aí é modelo bem básico mesmo. Modelo simples. Eu gostei praticamente da cor, porque tinha lá um verde, né? Mas o verde, ele não combina, nem sempre combina com tudo, né? Às vezes, dependendo da cor, para a calça, já eu não gosto de cores assim, muito, muito assim, né? É forte como calçada. Então, a calça, às vezes, é melhor comprar uma calça em modelo básico mesmo, que, para ter mais facilidade, né? Para fazer, para combinar com o calçado, combinar aí com a camisa, alguma coisa assim. Então, a calça eu paguei 29,99. Eu não sei se paguei caro, né? Não sei se paguei caro. Até poderia ter, né? Ido em outra loja, mas acabei por não ir. Mas, o que eu quero saber de vocês, o que é decisivo numa compra? O que é importante numa compra? Preço, qualidade e atendimento. Na compra que eu fiz, na compra assim que eu fiz, o relógio, claro que o fator decisivo, assim, foi qualidade e preço. E o atendimento, assim, na loja ali, né? Uma loja, assim, que não tem, assim, a presença do vendedor. Tu pegas ali a mercadoria e pagas. E o calçado, o calçado, assim, o fator decisivo para a compra foi o preço. Preço e, claro, né? A qualidade do produto. Aí, já não entrou aí o fator decisivo também do vendedor. Porque, se fosse a depender do vendedor, eu não teria comprado. Mas, com o preço que estava, acredito eu que fiz uma boa compra, sim, né? Pagar 25 euros por um Nike, acredito eu que fiz um bom negócio. Então, o vendedor, assim, já não teve um fator decisivo na compra. Na calça que eu comprei, a vendedora já teve um fator aí decisivo, né? Porque, eu, assim, estava em dúvida em relação ao preço da calça. E não era bem o modelo que eu queria. Mas, como a vendedora foi, assim, né? Atenciosa, mostrou interesse, foi prestativa. Então, eu levei em consideração este fator. E acabei aí por efetuar a compra. Então, digam lá no comentário, como vocês aí costumam fazer compras. Se vocês são consumistas. Se vocês aí levam em consideração atendimento, preço, qualidade. Então, eu vou gostar de ler os comentários. E, claro, se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like lindo, maravilhoso. E, até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo no coração de todos vocês. E, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.